Olá, um minuto com o Ribeiro hoje é sobre espirros frequentes. O atchim, como é conhecido, o espirro, ele pode estar denunciando que você está resfriado, ou que você tem uma infecção sinusal, uma sinusite, ou que você começou a ter um processo infeccioso que já agrediu o trato respiratório alto e está drenando para o pulmão. Se você espirra muitas vezes, pode também ser um processo alérgico. A sua imunidade não aceita certas substâncias, como dores fortes e certos alimentos, como os frutos do mar. Então, espirrou muitas vezes, procure logo um médico, um pneumologista ou um alergista.